Eu gosto dele. Eu gosto dele. Pronto, eu não consigo nem mentir pro senhor. Eu gosto. Ele me coloca nessa situação de... de ter que escolher entre ele e a minha liberdade, mestre. Por que você tem que ser assim, hein? Tão machão. Tem que querer assim, todo do seu jeito. E tu, hein, Gênesis? Por que tu deixa ser tão teimosa e tem que querer tudo assim, do seu jeito? Gosta de mim, não é, Arthur? Gosta de mim! Régua. Precisa de tudo isso pra tu perceberes, né? Por que fui andar por caminho de pedra querendo encontrar Na noite buscar o amor de um amor que não ia me amar Você esteve tão perto, perfeita amiga, eu não pude enxergar Que era a exata pessoa e hoje na boa eu começo a gostar Do seu olhar, do sorriso, lindo jeito de falar Quando me ligar, brigar, muda a voz, pede pra adivinhar E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lembrar E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar Como não me apaixona Como não me apaixona Tenho a certeza e aquela incerteza Não existe mais, ficou pra trás O meu pensamento vive e pensa todo o tempo E me pede mais, eu vou atrás Tenho o que quero e preciso e as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Tenho o que quero e preciso e as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Por que fui andar por caminho de pedra querendo encontrar Na noite buscar o amor de um amor que não ia me amar Você esteve tão perto, perfeita, amiga, não pude enxergar E era a exata pessoa e hoje, amor, eu começo a gostar Do seu olhar, do sorriso, lindo jeito de falar Quando me ligar, brincar, muda a voz, pede pra adivinhar E no meu aniversário virou meia-noite a primeira lembrar E as minhas melhores risadas somente você consegue arrancar Como não me apaixonar Como não me apaixonar Tenho a certeza e aquela incerteza Não existi mais, ficou pra trás O meu pensamento vive e pensa todo o tempo Quem me pede mais, eu vou atrás Tenho o que quero e preciso e as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Tenho o que quero e preciso e as briguinhas comigo eu deixo pra lá Quem sabe é o seu jeito de amar Quem sabe é o seu jeito de amar Ow, 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 ow Oh, ah, oh, oh, oh Wira, olha, olha, olha Eu que quero e preciso e as briguinhas comigo eu deixo pra lá Eu sempre me vivo